Coluna JAB10 Análise do mercado da borracha natural Por Jogo Esperante Olá amigo da seringueira, o último dia para o fechamento da referência JAB10 foi nesta sexta-feira. Enquanto o dólar derretia, o mercado registrou forte alta nas importações, ameaçando a competitividade interna. O valor final da nova referência JAB10 válida para os meses de abril e maio você confere na segunda-feira, em primeira mão, lá no site da AbraBor, abrabor.org.br ou no site da Apabor, apabor.org.br ou nas nossas mídias sociais. Na semana, a TSR andou de lado e se manteve em 1 dólar e 72 centavos o quilo do contrato Front Month. A surpresa veio do dólar, que derreteu por aqui, fechando a semana a 4 reais e 80 centavos, frente à grande entrada de fluxo de capital internacional no país. Esta combinação está levando, por hora, a projeção da referência JAB10, abril e maio, cujo fechamento, novamente, será publicado na segunda-feira, mas, por agora, com números parciais, deve fechar em torno de 10,20 reais, ou seja, uma queda ao redor de 7%, frente aos atuais 10,97 reais, que foram válidos agora em fevereiro e março. O número final do cálculo você confere segunda-feira, no site da AbraBor e da Apabor. Semana de apreensão no mercado brasileiro com 1 dólar derretendo. A taxa Selic de dois dígitos está sendo apontada por especialistas como o principal fator para a queda do câmbio. A taxa básica de juros saiu de uma mínima histórica de 2%, atingida durante a pandemia, para os atuais 11,75. É aguardar para ver o quanto este movimento de entrada de fluxo de capital dura, já que, como comentamos por aqui anteriormente neste canal, este capital pode ter uma natureza mais volátil e especulativa e, dependendo dos ventos, pode-se afujeitar por uma ou outra razão. Em um ano de eleições presidenciais aqui no Brasil, sempre está cheio dessas. Outro ponto de apreensão está sendo o aumento expressivo na importação de borracha natural nos primeiros meses do ano de 2022, que pode simbolizar uma mudança na estratégia de algumas das empresas consumidoras por aqui e levar a uma mudança na alta competitividade interna que identificamos desde o início desta safra. No primeiro trimestre deste ano, o aumento total de importações de TSR, o correlato internacional do GF10, foi de 46%. Ou seja, entraram 46% mais importações de borracha natural em 2022 do que no mesmo período no ano anterior, totalizando 35 mil toneladas contra apenas 24 mil toneladas em 2021, nos meses de janeiro e fevereiro. Frente às dificuldades de transporte marítimo entre Ásia e América, identificou-se o maior crescimento em origens alternativas como Costa do Marpim. O país africano apontou o crescimento de 53% de importações aqui no Brasil de borracha natural no primeiro mês de 2022, quando comparado com o mesmo período no ano anterior, anotando então 2,8 mil toneladas contra 1,8 mil toneladas no ano de 2021. Esta condição está ameaçando tirar o fôlego da competição nacional por GF10. Por isso, é bom pôr as barbas de molho e seguir monitorando o mercado e subsidiando as negociações. Até lá, eu sou o Diogo Esperante, diretor executivo da APABOR, para o Jornal Campo Aberto. Coluna GF10 Análise do mercado da borracha natural Por Jogo Esperante O Diogo Esperante Obrigado.